Jeep Compass modelo 2022, cliente já antigo da nossa loja, retornando com mais um veículo. Um vídeo de dois acessórios instalados aqui na loja, os estribos laterais modelo plataforma Slim, da nossa parceira CCF Acessórios, estribo produzido em alumínio, fixado nas furações originais do veículo e também o engate de reboque fixo da fabricante Atos, engate totalmente homologado, seguindo as normas, colocado nas furações originais do veículo e um acessório que possibilita a tração de até 500 kg. Aqui na nossa loja você encontra toda a mão de obra adequada para a instalação de acessórios e uma linha muito ampla de itens para o seu Jeep Compass. Auto 330 acessórios, tudo para o seu Jeep Compass, tudo para o seu SUV, tudo para o seu veículo. E aí Abertura